Eu amo você, eu gostei de ver com você De pequeno brigavam bastante, mas sempre conseguimos seguir a minha vida Porque na minha vida você é amor importante Ainda bem que um dia eu vou sentir saudade da nossa parceria Que é do nosso amizade, que é do nosso amizade Pera que você não esqueça que eu amo você Você cresceu, eu espero que você não tenha sucesso Faz bom tempo, nunca esqueça que estamos aqui Para ver o que é que apareça Se você vira com a gente, mas não se esqueça que eu sei o seu velho Até a próxima Tchau, tchau.